Ai que saudade, daquele tempo que eu não via a maldade Que a nossa diversão era rolê de bike E no final da tarde era pipa na laje Com os drags suave, o tempo que não volta mais Parceiros ficaram pra trás Alguns tão privado e outros vivendo juntinho ao lado do pai Quando eu me lembro da rapaziada Da nossas resenhas, ideias trocada Chega a dar um aperto, a saudade ataca Tipo dando murro em ponta de faca Como eu queria que você estivesse aqui A vida não avisa de quem que vai partir Mas sei que um dia nós se tromba por aí Mas sei que um dia nós se tromba por aí Saudade Que invade Meu coração tá doendo demais Hoje a favela chora porque não vai te ver mais Saudade Oh saudade Meu coração tá doendo demais Hoje a favela chora porque não vai te ver mais Lembro do tempo de moleque Como o tempo passa Como as coisas muda Saudade me abraça Me sinto sem graça Sem ter o meu parça fechado na praça pra nós desenhar E era pipa, bola, foot, bike, bolinha de blood Depois de alguns anos foi só meter pro YouTube Você me incentivava, era um cara de virtude Mas com o passar do tempo foi mudando as atitudes Quanto tempo, quantas fases, sofrimento Deu saudade de um amigo de verdade De um amigo de verdade Quanto tempo, quantas fases, sofrimento Deu saudade de um amigo de verdade De um amigo de verdade Saudade Saudade De um membro da família, de um irmão lá das antiga Que tá preso até hoje atrás das grades Saudade Saudade Meu coração tá doendo demais Hoje a favela chora porque não vai te ver mais Parte das recentes, futuros perdidos Que infelizmente se perdeu pelo caminho Uns estão em cana e outros caiu no vício Outros tão lá em cima ao lado de Jesus Cristo Só de pensar que eu não vou mais te ver Só de lembrar cê não tá mais aqui Me lembro dos momentos de lazer Sinta que no peito a dor de não te ver sorrir Minha quebrada era só diversão Fut na quadrinha era só medreizão Confesso que me bateu mó saudade Quando lembro daquele tempo bom Que tempo bom Me lembro dos parceiros Que hoje não estão aqui Fazendo falta, desfalcando o time de maloqueiro Que tempo bom Que tempo bom Saudade dos parceiros Que hoje não estão aqui Tá desfalcando aqui embaixo o time de maloqueiro Saudade Que invade O meu coração tá doendo demais Hoje a favela chora porque não vai te ver mais Saudade Oh saudade Meu coração tá doendo demais Hoje a favela chora porque não vai te ver mais Só de lembrar que você não tá mais aqui Só de lembrar que nunca mais eu vou te ver Lembranças vem, ainda me faz sorrir Recordações que ainda aguardo de você Lembro da nossa infância, do camping jogando bola Dos rolês de bike, das loucuras, dos tempos de escola Que saudade Eu sei que é verdadeiro e a distância não separa O tempo não enfraquece e ninguém substitui Sempre foi guerreiro presente na caminhada E hoje só resta saudades Garoto de luz A turma do fundão Sempre no mesmo time Meu faixa no rolê parece cena de filme Acho que deve ser até coisa do destino Acho que deve ser até coisa do destino Me fazer por passar toda situação Nossos momentos e todas as brincadeiras Só me vir meu de lição Saudade Oh saudade Só queria de novo um abraço Oh olê Pela comunidade Saudade Oh saudade Meu coração tá doendo demais Hoje a favela chora porque não vai te ver mais Saudade Se eu não megras, eu não megras, mas quero e não me diz curtir mais Já não fico bem Cântico É blade Vicentários Que saudade E eu não fico bem Eu não fico bem Eu vou te ver mais